Bom dia galera, na praia de Cotovelo, praia maravilhosa aqui do RN Puxar aqui a remada bonita hoje com meus amigos aí da natação Olha esses três malucos aí, vamos lá, vamos bater lá em Ponta Negra Tá lá o pai que deu a carona pra nós, valeu pai É isso aí galera, chegando aqui no final de Pion Tá lá o Cotovelo, saímos lá de trás daquela falésia, já cruzamos aqui a praia de Cotovelo, Pion E agora aqui começa a área militar, né ó, começo da barreira do inferno ali, vambora Na pausa pro lanchinho, ó, tomamos uma aguinha, dá uma hidratada, aguinha com mel É, foi quanto? 2.700 metros Isso aí ó, começando a entrar aqui agora na parte das falésias da barreira Olha aí galera, olha aí ó Barreira do inferno ficou pra trás, a base Essa parte aqui eu acredito que seja a parte de trás do Morro do Careca Vai subindo ali, não dá pra ver ele ainda, que ele ainda sobe mais, mas acredito que é por aqui o caminho E logo ali, a curvinha ali, seria a nossa, acho que a hora que a gente virar ali, quebrar aquela esquina ali, a gente já vai ver Ponta Negra Isso aí ó, registrando então aí a terceira parada Já são aí 3 horas de travessia Maurício, tomate, marinho vindo ali Isso aí ó, quase virando a esquina aqui do morro Dá pra ver nossa Ponta Negra lá atrás Daqui a pouquinho aí, provavelmente já vai dar pra ver o Morro do Careca Remada forte, o vento aumentou Muita turbulência aqui ó A correnteza bate aqui nesse cantão de pedra aqui e dá um tipo de um backwash Acaba jogando a gente pra dentro do mar Maurício tá mais ali pra dentro, não consigo mais enxergar Tomate tá vindo atrás de mim aqui E o marinho Galera deu uma despessada aí, é uma corrente mais forte mesmo Isso aí galera, acabei de contornar o morro Sinal aí já de civilização Morro do Careca ali ó Vim cortando por trás né, do Cisco Beach Não sei se vocês conseguem ver ao longe, o marinho e o tomate lá Maurício deu uma desviada na rota, tá mais aqui atrás de mim E agora eu vou partir pra casa né Aqui ó, nessa reta aqui ó Batei reta, saí lá na frente da escola lá Foi show de bola Cheguei galera Cortinho E agora eu vou partir pra casa né